E TEMOS ALI UMA PLAYER AH NÃO AGORA A GENTE VAI VAI LUTAR MANO VEM FIER DA MÃO VAI MORRER TIRO ÚLTIMA ATARTIA EITA MANO ME JOGOU PRA LONGE VALE NÃO VALE NÃO CADE REFLAY NÃO MORRE REFLAY POR FAVOR NÃO MORRE NÃO FIER DA MÃO Será que ele vai ganhar, será que ele vai conseguir VAI CORRE NOSSA MANO QUE LUTTA É ESSA VEM AÊ REPLAY BATOU A TIRO MANO NÃO ACREDITO MANO TOP TOP DEMOIS TOP DEMOIS